A musa do meu fardo, a minha mãe gentil Te deixo consternado no primeiro abril Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou E em tua densa mata se perdeu ou se encontrou Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um imenso Portugal Com ovencas na caatinga Alecrims no canavial Licorves na moringa Um vinho tropical E a linda mulata Com rendas do alentajo De quem numa bravata Aí bota um beijo Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um imenso Portugal Guitarras e sanfonos Jasmins, coqueiros, fontes Sardinhas, mandioca Num suave azulejo E o rio Amazonas Que corre Que corre Atrás dos montes E numa pororoca Deságua no tejo A esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um império colonial A esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um imenso Ainda vai tornar-se um império Ainda vai tornar-se um imenso Ainda vai tornar-se um império